Essa é a posição do Brasil desde sempre, uma posição de pedir o fim das hostilidades, acessar fogo e que pare a mortandade de civis. O Brasil já criticou a questão dos reféns, o ataque terrorista, etc., mas o Brasil não pode abrir mão da defesa do fim das hostilidades e da proteção às crianças. Isso é inevitável. Eu acho que não há como... Seria falsidade do Brasil mudar de postura de uma hora para outra, e não só falsidade, como seria errado mesmo. Agora, sinceramente, também não creio na vinda tão cedo de uma nova leva de brasileiros que estão em Gaza. Primeiro porque creio que a guerra agora vai aumentar de intensidade com Israel, criando maiores dificuldades para todos os países. O Netanyahu já está tirando nessas primeiras listas a maioria dos Estados Unidos e dos países que mais interessam a ele. A diplomacia brasileira conseguiu liberar essa primeira leva à força. Essa é que é a verdade. Os parentes dos brasileiros agora, que estão lá, e sua maioria, como o Jamil falou, vão ter sérias dificuldades de o Netanyahu liberar. Ele tem se mostrado hostil. O Lula tem falado com o presidente... Normalmente, a diplomacia faz o seguinte. Você manda um recado para o outro país. Olha, o presidente está interessado em falar com o primeiro-ministro. Você manda um recado. Você sente se há receptividade. Se não houver, não adianta você ligar, porque você não vai ser recebido e só vai divulgar que não é recebido. Então, acho que é isso que está ocorrendo. O Lula, certamente, já mandou o embaixador brasileiro em Israel saber. Vem cá, há receptividade? Não há, não há. O Netanyahu está absolutamente hostil ao Brasil. Então, ele vai falar mesmo com o presidente lá e tentar ver se consegue algum canal. Não há um canal direto do Lula com o Netanyahu. Se fosse o Bolsonaro, teria. O Netanyahu veio aqui para a posse do Bolsonaro. O Netanyahu com o Bolsonaro é outra coisa. Agora, por outro lado, se fosse o Bolsonaro, eu não creio que teria aquela ponte aérea que o governo brasileiro montou para trazer os brasileiros que estavam no confio frito no lado de Israel. e esse esforço diplomático gigantesco, inclusive, para trazer os brasileiros que estavam em Gaza. A partir de agora, a situação vai ficar mais e mais difícil. É o caso, por exemplo, dos portugueses, que sofreram, que foram vítimas agora. Quem não for tirado na primeira leva vai correr mais e mais risco. A responsabilidade será menor do governo brasileiro na medida que ele conseguiu, com todos os esforços, tirar aquela primeira leva e tirar a maioria dos brasileiros natos que estavam lá. Agora, a responsabilidade está ficando cada vez mais clara, que é do Netanyahu, a morte de qualquer estrangeiro e até dos palestinos que estão lá, civis que estão lá. A responsabilidade, infelizmente, é de Israel, do governo de Israel, do Netanyahu, e do Hamas, que é terrorista e iniciou esse processo todo. Jamil, como é que você analisa esse vídeo da Janja? Isso já começa a repercutir. A Janja tinha se posicionado de alguma maneira, mais tímida, agora um vídeo oficial, participou de um encontro das primeiras damas, pede o cessar fogo, numa postura bem direta, não falando além do que Lula já tinha falado. Eu acho que é isso também que o Tales trouxe. Não é além do que Lula já tinha falado, mas chama a atenção de vir no dia seguinte de Lula conversar com o presidente de Israel. É verdade, Fabiola, mas como o Tales colocou, eu não vi nenhuma, eu diria, nenhum deslize em relação ao que é a política brasileira no que se refere aos territórios palestinos, de uma forma geral, não apenas a Gaza. Lembrando que, e aí saindo um pouco da situação brasileira, lembrando que a ONU, por exemplo, ela pede, e já pediu ontem de novo, que Israel acabe com a ocupação dos territórios palestinos. Então não estamos falando só de Gaza, estamos falando da Cisjordânia, estamos falando de todo um contexto maior. Esse é o primeiro ponto, e é importante. O outro ponto é a gente sair um pouco da ideia de que esquerda está com Hamas, e direita está com Israel. Por quê? Vamos para a Alemanha, por exemplo. A Alemanha é governada pelo Partido Socialista. Quer dizer, a esquerda, perdão, não é o nome oficial do partido, mas é um partido de centro-esquerda, claramente de centro-esquerda, aliado ao governo Lula, muito próximo, com muitos dos seus deputados, tendo ótimas relações com a esquerda latino-americana. Muito bem. Qual foi a posição e qual é a posição do Olaf Scholz, que é o primeiro chanceler alemão? Nada de cessar fogo neste momento. Eles não querem, a esquerda alemã, a centro-esquerda alemã, não quer nenhum tipo de cessar fogo, sob o argumento, isso foi o próprio Olaf Scholz, sob o argumento de que isso vai dar espaço para que o Hamas possa se armar. Ou seja, e o que eu venho insistindo, às vezes no Brasil, e a gente vê isso acontecendo com uma frequência muito grande, às vezes no Brasil, a relação Palestina-Israel é logo identificada como direita-esquerda. Bom, não, não é exatamente essa a lógica, a lógica, por exemplo, aqui na Europa, é um pouco diferente, insisto sobre esse caso alemão, porque o caso alemão exemplifica muito claramente que você não pode simplificar a questão palestina apenas por esquerda e direita. não é essa a lógica, não é essa o posicionamento. Agora, parece que quando chegam as coisas aí no Brasil, não é, Fabiola? E com a situação que nós estamos no Brasil de racha na sociedade, tudo ganha esse componente de direita e esquerda. E é muito curioso, porque vai explicar para os bolsonaristas agora que eles estão ao lado da centro-esquerda alemã. Vamos explicar isso. Vamos deixar isso claro que a mesma posição dos bolsonaristas é a posição da centro-esquerda alemã que eles tanto criticam cada vez que aparece o Love Schultz ao lado do Lula. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse conflito, que não começou no dia 7 de outubro, que tem décadas, ele é muito complexo. e ele ser resumido a uma questão religiosa ou ideológica é perder o que ele representa, que é, obviamente, uma disputa por terra.